Bom, eu sou a Karina Rocha, estudante de Ciências Sociais, professora de Sociologia há pouquíssimo tempo. Minha área de especialidade é gênero, sexualidade, adoro temas polêmicos, trabalho isso na sala de aula de uma forma muito engajada, muito libertária. E foi através da sala de aula dos meus estudos que eu percebi que não tem como a gente falar de sociedade sem envolver arte. E aí eu comecei a me interessar pela área artística e agora eu estou começando a ser uma atriz aspirante, dançarina aspirante, tudo aspirante. Estou começando agora com muita vontade, para poder mostrar para as pessoas que a arte pode libertar de todas as formas, para elas poderem conhecer diversos temas de uma forma sensibilizada, que é isso que a arte pode fazer. Ela pode sensibilizar as pessoas, tocar as pessoas de um jeito que uma palestra não vai fazer. Foi assim que eu descobri que eu tinha tudo a ver com a área artística, que eu amo a arte, que eu preciso entrar nesse mundo, se eu realmente quero levar um pouquinho de emancipação, ou pelo menos o que é emancipação para as pessoas. E o como? E o como? Bom, a Karina eu já conheço já de muitos anos, somos amigos desde, séculos atrás, eu costumo dizer. E o Matheus eu conheço ele do opereta, numa circunstância que fizemos um espetáculo juntos, que foi o Don Quixote de La Mancha. Essa obra do Don Quixote acabou nos aproximando e nos trazendo para uma amizade, foi quando eu decidi que eu colocaria o Tempo de Fumavera dentro do Poética Rock. Eu fiquei muito em dúvida quanto a colocar ou não o Tempo de Fumavera, a canção, dentro do show Poética Rock, porque o Tempo de Fumavera já tem um show musical só para essa canção, só para esse tema, na verdade. E eu pensei, né, o que será que eu vou fazer agora com a canção? Pensei em transformar o Tempo de Fumavera em um espetáculo musical teatral, mas naquele momento tinha tanta carga sobre mim que eu não... Eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Foi quando eu pensei, não, eu vou colocar esse número dentro do show e vou continuar com o Tempo de Fumavera anos depois, para que o evento ganhe força. Eu obtive sucesso na primeira edição, foi um espetáculo, foi muito bonito. E agora eu espero que a segunda, terceira, quarta edição sejam maiores ainda. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Eu fiquei muito em dúvida quanto a colocar ou não o Tempo de Fumavera, a canção, dentro do show Poética Rock, porque o Tempo de Fumavera já tem um show musical só para essa canção, só para esse tema, na verdade. E eu pensei, né, o que será que eu vou fazer agora com a canção? Pensei em transformar o Tempo de Fumavera em um espetáculo musical teatral, mas naquele momento tinha tanta carga sobre mim que eu não... Eu pensei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Foi quando eu pensei, não, eu vou colocar esse número dentro do show e vou continuar com o Tempo de Fumavera anos depois para que o evento ganhe força. Eu obtive sucesso na primeira edição, foi um espetáculo, foi muito bonito. E agora eu espero que a segunda, terceira, quarta edição sejam maiores ainda. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Eu tenho uma identificação muito forte com o trabalho dele, eu fiquei muito honrada de receber esse convite, de poder estar aqui e mostrar um pouquinho o que a Karina sente, enfim, estar do lado dele, poder acompanhá-lo nisso tudo, e poder também estar ministrando, porque aqui é o meu início, então tem um significado muito forte pessoalmente para a Karina, a artista, porque aqui está sempre todo o início da minha vida artística. Então acho que é até uma responsabilidade grande, né, porque estou meio que começando tudo aquilo que antes eu não sentia, eu não sabia o que era, e eu estou completamente honrada de estar aqui, muito feliz, no início muito nervosa, hoje a gente já fica mais tranquilo, a temporada está sendo linda, tem o próximo final de semana, estamos aí, felicíssimos, lutando juntos, independente de ter uma pessoa, ou ter 100, 400, 1000, porque a arte acontece de qualquer forma, não importa quantas pessoas estejam nela. não importa quantas pessoas estejam nela. não importa quantas pessoas estejam nela.